O Homem-Aranha é um desses super-heróis que praticamente em algum momento da vida alguém gosta e gosta muito. É o meu herói preferido da Marvel, eu gosto muito dele, e antes, quando eu era pequeno, a única forma da gente ser o Aranha era colocando uma máscara e tentando sair por aí, fingindo que jogávamos teia um lado pro outro. A gente deixava nossas mães muito loucas, a gente arriscava nossa própria vida pulando e saltando pra tudo quanto é lado, mas agora o tempo passou e a gente tem um jeito mais interessante. O pessoal do Homem-Aranha, Spider-Man Homecoming, desenvolveu aí, em realidade virtual, um jogo do Aranha, que na verdade é uma experiência pequena, curta e que a gente vai testar agora. Ela vai estar disponível em alguns cinemas, não sei se nos cinemas aqui do Brasil, mas em alguns cinemas lá fora que tem realidade virtual, as pessoas vão poder experimentar enquanto estão na fila para ver o filme que estreia no dia 6 de julho. Então, vamos lá, caras, eu tô extremamente ansioso pra isso, vamos colocar o vibe aqui e começar. Estamos aqui no menu do jogo, então, a gente vê o Homem-Aranha ali, olha que legal, cara, esse é o mais perto que eu pude ver de ter um contato direto com o Aranha, e ele em tamanho real, provavelmente nas medidas do Tom Holland, que também não é tão alto assim. É um metro, sei lá, né, a gente chega aqui, olha, essa é o maior que o Homem-Aranha, gente. Vamos encostar na cara dele aqui, olha que legal. E aí, Aranha? Saudades, cara. Ele tá com o uniforme já do filme, é o uniforme também, Guerra Civil, Tony Stark entregou isso pra ele. Vamos começar, gente. Infelizmente não tem em português, mas não tem problema não. Eu vou ser o Homem-Aranha, cara, eu seria o Homem-Aranha até em árabe, japonês, em alienígena, não tem problema não. Eu sinceramente não sei o que esperar, caras, e eu gostaria muito que a gente tivesse um jogo do Homem-Aranha em realidade virtual. Eu acho que isso seria bem estranho, porque você saltar por aí em velocidades rápidas em realidade virtual pode ser um tanto quanto traumático. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. Eita, é complicado você se movimentar. Mas vamos lá, tem uma mala aqui na nossa frente, nossas mãos, e a gente tá no Queens, caras. Olha que bacana essa imagem. Queens é um bairro que forma aí Nova York, a gente tem Manhattan ali. Uou, 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 uou. O Homem-Aranha agora tem um Jarvis pra ele, né, a voz feminina. Olá, Peter, essa é a sua roupa high-tech, coloque a máscara. Então a gente vai colocar a máscara já já. Ali a gente vê a linha de prédios de Nova York, estamos no alto de um prédio do Queens. A gente tem esse metrô passando em cima, assim, uma característica do próprio Queens. Olha que loucura, cara. Os carros passando ali embaixo. Vamos chegar aqui só pra dar uma olhada. Olha lá. Caramba, e a gente aqui treinando para ser o Homem-Aranha num prédio do Queens. Vamos colocar logo essa máscara aqui. Sensacional, velho. Estão construindo alguma parada ali. Olha lá o nosso uniforme feito em casa. Tá secando. Eu acho que se você tem uma identidade secreta, você não deixa o seu uniforme secando assim, não, né? Vamos colocar essa máscara aí, então. O uniforme tá meio chifrim, tá meio lamentável você olhando isso aqui, né? Mas você sabe que ele se ajusta à nossa pele, ao nosso corpo, pra ele ficar coladinho, dando maior agilidade e habilidade. Esse corpo aqui, ó, malhado pelos garfos da madrugada. Pelos doces. E essa dieta maravilhosa vai agora colocar você aqui. Olha a máscara, cara. Olha a textura. Que isso, cara. Olha isso. Essa é uma borracha mesmo. Ó, 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 ó. Sensacional. Vamos colocar a máscara, então. Uou. Colocamos já. Uou, olha isso, cara. Eu sou, eu sou o Homem-Aranha. Eu sou, eu sou, eu sou o Homem-Aranha. Uou, 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 uou. Sim, eu quero apreciar eu mesmo. Olha só. Não! Tava me divertindo aqui, velho. Legal. Então o Tony Stark nos mandou uma mala legal. E a gente vai calibrar nossas funções de teia. Começando com o seu novo... Uou! Lançador de teias. Basicamente. Basicamente, então, caras, é assim que o Peter vai ver as coisas no filme. Meio que uma realidade aumentada pelo traje. Esse aqui é o traje, claro, né, que vai ter ajudas, mas a gente tem que lembrar que as habilidades do Homem-Aranha estão no próprio Homem-Aranha. Com o traje, ele só fica um pouquinho melhor. Mas com aquele traje lamentável ali, ele não deixa de ser incrível. Então a gente tem esse primeiro modo aqui de teia. Vamos tentar, vamos tentar. Olha os lançadores, cara, que legal. E olha a tecnologia da parada. Vamos lá. Uou, uou, uou! Uou! Muito rápido, velho! Ó, 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 ó! Oh, yeah! Cuidado comigo, gente! Porque aqui está um futuro vingador. Eu vou ter que implorar um bocado, mas calma. Implorando a gente chega lá. Ó, ó, ó! Uou! Sensacional, velho! Mais um pouquinho. Eu quero puxar a minha parada ali, ó. Traz, 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 traz! Meu uniforme. Podia dar pra trocar o uniforme, né? Uou! Vamos lá mirar aqui, então. E continuar jogando, porque eu sou muito melhor aranha. Uou! O que é isso? Eu acho que tinha um negócio de aves ali que a gente acabou atrapalhando. Tomara que não seja da Tia May. Senão ela vai ficar meio bolada, né? Tá voando ali. Tá bom. Joga mais umas teias ali. Excelente. Se a Tia May estiver ali embaixo, ela vai ficar muito satisfeita também. A gente tá quebrando. Olha a bolinha ali. Vamos pegar aquela bolinha ali. Uou! Quem isolou, busca, hein? Igual pelada na rua. Vamos lá. Mais um daqui. Show de bola. Agora prepara. Pô, minha aranha faz poses também, né? Então vamos lá. Uma pose incrível do aranha. Isso. Sinistro. E vai! Desequilíbrio. Agora foi. Excelente. Tá calibrado agora, gente. Vamos jogando ali, ó. Toma aí. Cidadãos norte-americanos. Granada de teia? Uh. Segura o botão. Segura o botão para carregar a sua granada. Agora, granada de teia, velho. É um outro modo de tiro. Uou! Olha isso! Caramba, cara. Ela fica só girando, girando, girando. E eu posso fingir que isso aqui é uma magia, ó. Grudou. Legal, cara. Uou! Explodiu. Vamos lá, então. Show de bola. Não é só o Goku que solta a Kamehameha. O Homem-Aranha também. Kamehameha. Ih, sai descalibrado. Foi cada um para um lado. Vamos, então. Uou! O negócio explode depois de um tempo, então. Os vilões não vão perceber o que atendiu a eles, ó. Explodiu. Nossa, voou a cadeira da Kamehameha. Uou! Voou. Não fui eu, não, gente. Sinisto, então. Vamos lá. Já cortei aqui. Uou! Agora arremessa ali também. Ah, peraí. Primeiro. E agora é lá. E aí a gente vai ter arregaçado tudo que sobrou no terraço. Foi calibrado agora. Uou! Agora ali. Iniciado. Uou! Zero. Então tá. Agora a gente tem um outro modo de teia, que é a teia assim, ó. Olha lá. A teia padrão do Aranha, que não é aquela teia que vai acertando os inimigos. É aquele arremessa. Olha isso, cara. Caraca, olha só. Mas de novo. Uou! Nossa! Caraca, eu esqueci que eu tava em realidade virtual. Vamos puxar isso ali então com jeitinho. Com jeitinho. Vem cá, cadeirinha. Vem cá. Hoje cadeiras. Amanhã vilões. E depois de amanhã Thanos. Joga a cadeira então. Lá. Caramba, estragamos o trânsito da cidade. Caramba, estragamos o trânsito da cidade. Vamos tentar levantar isso aqui então. As duas assim. Força Aranha. Nossa. O barril foi pro espaço. Foi pro espaço. Vai acertar a cabeça de alguém. Vai acertar a cabeça de alguém. Não, não. Ai. Tomara que eu não tenha matado ninguém. Seria uma lástima no primeiro dia de treinamento de super-herói a gente ter matado uma pessoa porque a gente foi zoar. Ó, vamos puxar isso ali. Que sensacional, cara. Uou. Isso é a Força Aranha. Vamos jogar aquele repelete ali. Vem cá. Traz isso aqui. Ah. Então tá, vamos puxar os pôsteres, né? Porque é o que a gente tem que fazer. Arrancamos o primeiro ali. Eu não sei se tem algum easter egg nesses pôsteres, tá, cara? Então dá uma conferida aí depois. Se vocês estão vendo alguma coisa. Eu sei que ali parece ter um pôster do Hope. Ó, vamos puxar isso ali. Foi mal. Aqui também, ó. Rasgamos. E agora vamos rasgar esses outros dois aqui. Show de bola. Vem cá. Caramba, cara. Nada mal. Isso não é meio ruim. Mas também, não é meio bom. Ok, não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. Agora é a teia-aranha. A teia-aranha. A gente vai tentar capturar esses drones agora? Ah, cara. Então ela já sai como se fosse uma rede mesmo e segura os drones. Olha lá. Ou, errei. E aí você acerta. Quando você joga aqui, ó. Você pode mudar essas paradas. Mas quando você mira em inimigos, ó. Ha. Só agora aqui. Uou. Show de bola. Agora os dois juntos. Sensacional, velho. Olha essa aranha aqui, ó. Estão melhorando. Uou. 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 Leituras alienígenas tão vindo. Vá para um lugar mais alto para uma análise. Vá para um lugar mais alto para uma análise. Detalhado. Uh, então a gente agora vai sair do lugar. A gente agora vai sair do lugar. Ai, caramba. Vamos lá. Prepara para o movimento. Prepara. E vai. Uou. Caramba, que tensão, velho. Nossa senhora. Ah, eu tô todo arrepiado. Ai, ai, ai. Olha isso. Aliens, velho. Aliens, velho. Aliens, velho. Aliens, velho. Aliens, velho. Aliens, velho. Ai, ai. Oh, olha quem tá ali. Uh. Sato. Ah. Uh. Caramba. Sourcão de energia alienígenas tá chegando mais perto. Olha ali, olha ali, olha ali. 100 metros e clareando. Caramba, abutinho. Uh, caramba. Ah, cara. Não deve ter feito, cara. Eca. Troca aqui. Não. Aqui. O que vai ter feito, você não vai ter errado. Estrada de segurança. Use sua webnet para preparar rápido. Ai, caramba. Eu tenho desastreado outras webnetas. Ah, ah. Isso Beleza Mas isso vai derreter aqui, gente O Abut tá fugindo Siga esse ponto Ai caramba, vamos lá Sensacional, cara Então basicamente foi essa a experiência Sinistro, cara Sinistro mesmo, é um troço que é meio tenso Porque quando você tá em realidade virtual Você tá vendo as coisas, mas o seu corpo Você sabe que tá em realidade virtual Mas ele não acompanha o movimento É difícil explicar, quando rola um movimento muito brusco O seu corpo não tá fazendo movimento Mas o seu cérebro acha que tá E aí você tem uma desconexão muito grande E fica muito bizarro isso na cabeça Mas de qualquer forma, muito legal E agora tá começando de novo Interessante, como eu disse pra vocês É apenas um teaser, uma experiência Uma coisa legalzinha pra poder promover o filme Eu decidi trazer aqui pro canal Pra ver as minhas impressões disso E passar um pouco pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado por terem assistido Não esquece de meter o dedo nesse like aí Mete o dedo nesse like Passa pra todo mundo Compartilha com todo mundo Caramba, eu tô suado Eu tô tremendo Bizarro Mas tudo bem Me segue nas redes sociais também Twitter e Instagram Tem link na descrição e nos comentários É super importante que vocês façam isso Porque a gente tem um contato mais direto E coisas que acontecem lá Às vezes não chegam aqui no canal Se você só acompanha o canal Você fica perdendo, beleza? Três vídeos por dia Tem mais realidade virtual aqui Um monte de vídeo bacana Clica pra poder assistir E veja outros vídeos também De manhã, de tarde e de noite E tchau 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 Tchau